Pode seguir a sua estrela O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete e balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das suas salas Hoje segui a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete e balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Bete e balança, por favor Minha vida e balança, meu amor Minha vida e quando for embora Quem vem com tudo não cansa Quem vem com tudo não cansa Vem com tudo não cansa Minha vida e От lijca Meu amor Tchau, tchau